pessoal deixa eu compartilhar com vocês essa planta aqui é como eu sempre tenho compartilhado plantas com vocês e experiências com planta cultivos cuidado com planta e pessoal sempre tive vontade de ter essa planta aqui que planta é essa gente é uma bananeira ornamental assim definida é ela dá um é uma bananeira normal deixa eu só mostrar mais de longe aqui pra vocês é uma bananeira quem conhece quem mora no interior todo mundo conhece um pé de bananeira tá vendo o formato das muda essas em vira que a bananeira dá tudo tá vamos lá só que acontece quando a bananeira solta o cacho todo mundo conhece um cacho de bananeira é um cacho normal essa daqui em vez de soltar um cacho ela solta o cacho dela é como se fosse uma flor rosa existe dela de outras colorações eu conheço vermelha e roxa eu já vi a vermelha roxa na época poderia vermelha até comprar uma muda da da vermelha e não comprei de bobeira mas aí só esclarecendo aqui pra vocês ela dá umas bananinhas e também hoje ela amanheceu aberta hoje eu não sei que cor que vai ficar essa bananeirinha mas na ponta da bananeirinha dá uma florzinha amarela na ponta da banana desculpa na ponta da banana que você está vendo a bananinha aqui dá uma florzinha amarela e aqui vai continuar abrindo muitas outras flores com outras pétalas dessa daqui ó depois quando ela abrir totalmente eu vou mostrar pra vocês só quis compartilhar hoje ela amanheceu aberta hoje tem um cacho normal aqui ó sai de dentro do do miolo da banana da bananeira nem e sobe aqui só que ainda tem muito para abrir ainda tá vendo como é que tá duro mas são umas pétalas mas já abriu uma penquinha de banana aqui como as flores linhas no pezinho amarela e é protegido por essa pétala rosa linda aqui ó já tá até enrolada ó tá vendo que bonito então é uma bananeira ornamental comenta aí quem já conhece quem tem quem ainda não conhecia essa planta muito linda planta em jardim tropical ela resiste ao sol planta na chegada das casas o lugar úmido também ela resiste bem tem que quem nos beira de lago é um show de bola gente tinha muita vontade de conseguir e agora eu consegui a bananeira ornamental rosa ainda não consegui as outras cores mas a gente vai conseguindo comenta aí quem já conhecia dessa planta